Fala aí seus retardados, belezinha? Como vocês podem ver, hoje estou aqui no PUBG, comecei a jogar ele semana passada, e estou gostando muito dele, então resolvi trazer uma gameplay dele, mas eu sou uma bosta nesse jogo mano, então não me julguem, pois eu ainda não aprendi a jogar direito, espero que em breve eu aprenda a jogar bem pra nós jogar partidas juntos, então chega de enrolação e bora pro vida. Bom como vocês podem ver, essa é a sala de espera do jogo, e os gráficos estão feios mano, isso não é o jogo, isso é capacidade do meu celular, que não suporta gráficos na qualidade HD, por isso estou jogando nesses gráficos, mas eu não ligo pra isso, o que importa mesmo é a jogabilidade, beleza já estou aqui no avião do jogo, e vou estar caindo aqui em Pochinoc, então bora pular pra fora do avião, vou entrar nessa casa aqui pra lutear, tomara que tenha armas boas aqui, achei uma escopeta, e uma DBS, são armas boas o suficiente pra derrubar, um avião, achei a primeira vítima pra testar minhas armas, vamos ver no que vai dar, pois é mano, eu tive o azar de encontrar alguém com uma submetralhadora, eu sinceramente odeio jogar de 12, bora logo pra próxima partida, e já estou caindo aqui em escola, tomara que eu mate pelo menos um inimigo dessa vez, já estou quase equipado, só falta um riff de assalto, e uma submetralhadora pra matar os inimigos, tem um cara aqui perto, espero que ele não me mate pelas costas. Matei o cara que tava, me fazendo eu me borrar todo de nervosismo, bora beber uma cerveja, quer dizer, energético, pra nós ficar forte igual pro pai, eita tá tendo tiroteio ali, bora lá tentar pegar eles pelas costas, não sei de quem é essa casa, mas já vou logo entrando. Mano eu juro que nem vi esse cara se aproximando, vou subir no terraço dessa casa, pra pegar uma visão melhor. Ah, me acertaram, me acertaram, quem foi que me acertou? Mano o cara tá camperando ali em cima, tenho que pensar em uma estratégia pra matar ele. Ah, 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 mano, os caras só conseguem matar muitos inimigos, porque eles camperam muito, bora pra próxima partida. Já tem cara tretando ali, vou tentar pegar eles pelas costas. Opa! Tá achando que eu não te vi passar aí cara? Mano, posso explicar, primeiro porque eu sou iniciante nesse jogo, e depois porque fiquei indeciso, se eu apertava no botão esquerdo, ou no direito, por isso eu morri de uma forma burra, enfim, bora pra mais uma partida. Beleza, já tô caindo aqui mesmo nesse início do mapa, já estou todo equipado, só falta uma submetralhadora pra ruxar nos inimigos. Já matei um cara ali, cê é louco mano, essa escara ali é muito boa, vou ver o que tem aqui no loot do inimigo, nossa, tem muita coisa aqui. Vou logo a cair fora daqui desse lugar, eita, tem alguém atirando em mim, tenho certeza que esse cara tá ali em algum lugar. Ah, ah, tão me atirando pelas costas, corre, corre, sai, sai. Ah, mano, sem pânico, não era um jogador real, era apenas um boot, mas eu tenho certeza que aquele inimigo ali não é boot, então devo tomar cuidado. Caramba! Mano, ainda bem que eu tava atrás dessa árvore, se não eu já tava no lobby. Ah, mano, que se dane, eu vou logo ruxar. Meu Deus, mano, eu tinha certeza que ele não era um jogador boot, olha só como ele deixou a minha vida, mas eu consegui matar ele e é isso que importa. Achei um carrinho aqui, vou usar ele pra ir pro safe. Mano, o safe fechou muito longe de mim, isso prova que esse jogo me ama muito. Ainda bem que era um boot, se não eu já tava morto. Vou me abrigar aqui dentro dessa casa, vou ficar aqui quietinho e esperar alguém aparecer, porque não tenho pressa de matar os caras. Tem um cara perdido ali, vou tentar matar ele. Acertei um tiro nele, melhor eu pegar outra posição pra matar ele. Ah, é, consegui matar ele, vou logo pro safe pra eu ficar seguro. Tem um cara vindo ali, vou tentar matar ele daqui mesmo. E aí, mano do céu, tem muito camper nesse jogo? Ou deve ser porque eu jogo muito free fire e eu trago a dinâmica dele aqui pro PUBG? Enfim, bora pra mais uma partida, dessa vez em squad. Já estou aqui na partida, e o meu squad são esses caras aí, vou tá pulando aqui nesse lugar. Beleza, já estou quase equipado, só falta armas boas pra mim, e já tem cara aqui mano, bora ver quem é. Ah mano, só veio boot nessa partida, por isso que eu tô conseguindo matar, então toma bala na bunda seu boot retardado. Bora atrás de mais inimigos. Matei o indivíduo, vou me abrigar aqui dentro desse lugar pra eu ficar seguro, e esperar o safe fechar. Cara, eu não tô entendendo nada do que você tá dizendo. Mano, faz meia hora que tô tentando achar mais inimigos e não acho. Mano, que susto, morre morre seu otário. Mano, que susto que esse cara me deu, de onde será que ele veio? Problema resolvido, já sacrifiquei o bichinho, não vai mais assustar ninguém dessa forma. Lá vai o avião mano, vou atrás dele pra ver o que tem no drop que ele vai deixar. Tem equipamentos nível 3 aqui, era o que eu precisava, tem até uma WM aqui, mas eu não sei jogar com ela, então deixa quieto. Não se esconde não cara. Matei o cara, beleza, tá caindo mais um drop, vou lá ver o que tem nele. Ah, estão me atirando pelas costas. Esses boots não me deixam em paz, beleza, o drop caiu, vou lá ver o que tem nele. Na moral mano, acho que hoje eu não acordei bem, vem aqui me ajudar cara, preciso de ajuda imediatamente, antes que apareça algum inimigo. Beleza, já estou aqui na última partida, acho que vocês já estão cansados de ver esse nude aqui jogando. Mas relaxa mano, com o tempo eu vou aprender a jogar bem. Pulei aqui de novo em escola, vamos ver se aqui vai ter muita treta. Já tem inimigo aqui perto. Só veio boot nessa partida mano. As partidas em squad só tá vindo boot. Bala na bunda do boot, bala na bunda do boot. Calma que tem mais um cara aqui. Esses boots são muito lerdos mano. Ótimo, achei um carrinho aqui, vou pegar ele pra cair fora daqui. Mano, acho que esse jogo é uma máquina de spawnar boots. Do nada eles aparecem atirando em mim, vou ter que me abrigar em alguma casa, porque eu gosto de estar protegido. Como foi que esse cara entrou na minha casa sem minha permissão? Realmente mano, tem muito boot nessa partida, até agora ainda não matei nenhum jogador real. Vou sair aqui pra fora pra ver se acho algum inimigo. Ah, estão me atirando pelas costas. Se fosse um jogador real, eu já teria sido sacrificado. Pode ter certeza disso. Nossa, a partida acabou, e eu nem percebi. Realmente eu joguei muito nessa partida. Matei quase todos os boots do mapa, kkkkk. Foi um boia incrível. Pois é mano, esse foi o vídeo de hoje. E se você quiser estar me adicionando aqui no PUBG, infelizmente não vai ser possível. Porque como eu disse no início do vídeo, comecei a jogar esse jogo semana passada, e sou iniciante ainda. Com o tempo vou melhorar minha jogabilidade. Aí sim, nós vai jogar partidas juntos. Então é isso aí galera, muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus, falou, damos junto, é nóis.